No céu ele reina soberano, aqui embaixo a sensação térmica é de quase 35 graus. E é nesse clima que os jogadores do sub-18 do Guaicurus e o time profissional do comercial se enfrentam. Um teste de técnica e de resistência. Parece que a bola fica mais rápida, né? Eu não sei se é nós mesmos que ficamos um pouco mais lentos, mas devagar estamos se adaptando, os trabalhos aí têm sido intensivos. O jogo é um amistoso, mas isso não é razão para os jogadores se esforçarem menos. Para o Guaicurus trata-se de um treino para a Copa São Paulo, já no dia 4 de janeiro. E para o comercial, o jogo de hoje marca o início das preparações para o campeonato estadual. Gabriel tem 18 anos, foi o artilheiro do último campeonato estadual sub-18, mas será sua estreia na Copinha. Estou bem ansioso, mas com certeza bem preparado para chegar lá e fazer um bom trabalho. Tanta ansiedade não é à toa. É importante para o jogador que ele é uma vitrine. É bom para nós que estamos acreditando e investindo no futebol de Mato Grosso do Sul, porque é a única oportunidade que nós temos de disputar um campeonato de alto nível. Como treino para a Copinha, o amistoso foi o 12º do Guaicurus contra times profissionais. E poucos dias antes da competição, a equipe deu trabalho para o comercial. O jogo terminou 2x1 para os profissionais. O empate não veio por muito pouco. O comercial tem alguns dias a mais para treinar. Dias que, segundo o técnico, serão de muito trabalho. Não é por menos. Dos 22 jogadores do time que disputaram o campeonato estadual neste ano, apenas 4 permanecem. Tecnicamente eles estão trabalhando até bem, porque a primeira partida, tecnicamente, já evoluíram bastante. E eu espero que eles evoluam até o dia da estreia e bem. E eu espero que eles possam fazer um campeonato estadual.